Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia No mar da Galileia No mar da Galileia Senhor disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Senhor disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Tire os animais do barrão, barrão Filhos do Senhor Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Busque a madeira e Faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os elefantes Canguruzinhozinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Choveu, choveu Quarenta diazinhos E choveu, choveu Quarenta diazinhos Quarenta diazinhos Os animais ficaram Todos doutinhozinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe É Deus, é glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante, brilhe É Deus, é glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante, brilhe É Deus, é glória, glória, filhos do Senhor OUÇA AGORA OUÇA AGORA OUÇA AGORA OUÇA AGORA Essa é a história De uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhou pra trás E se deu mal a mulher de ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Joga fora a tristeza Diga adeus pra nunca mais Venha correndo pra Jesus Só não pode olhar pra trás Olhou pra trás E se deu mal a mulher de ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de... Sal Meu coração Transporta de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é uma estátua de paz Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 amém Meu coração Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque meu Deus é uma estátua de paz Porque meu Deus é a minha paz Eu digo aleluia, 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 amém Eu digo aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, amém Ei, amiguinho Antes de ir para o nosso próximo vídeo Se inscreve em nosso canal E vamos nos divertir muito juntos Tchau Tchau Tchau